Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Como você sabe, sou o trader Carlos Moura. Se você ainda não me conhece, eu sou um trader que atuo no comércio internacional e esse canal, Acelera Export, foi um canal criado para ajudar você que é estudante, profissional ou empresário se desenvolver, tanto nas operações de exportação como importação. Aqui atrás, estou em frente ao Shopping Morumbi, aqui em São Paulo. É um dos centros comerciais mais importantes aqui do Brasil e, por que não dizer, da América Latina inteira. Aqui dentro tem produtos de excelente qualidade, tá? E muitos de vocês que querem atuar no comércio exterior gostariam de ver os seus produtos sendo vendidos aqui dentro, ou mesmo as matérias-primas que vocês vão vender que possam colaborar com produtos que vão ser vendidos aqui. Por quê? São produtos com maior valor agregado, são produtos que têm o consumidor diferenciado e que vão poder trazer mais resultados para vocês. bastante. Mas, para você chegar nisso, é importante ter qualidade. E esse é o tema da videoaula de hoje, né? O que que é importante? Quais são os pilares da qualidade? Não só da produção, mas também dos serviços. O comércio exterior é um conjunto de coisas muito importantes para que, realmente, você tenha sucesso. Então, o vídeo de hoje é isso. Fique ligado, logo após a vinheta, você vai assistir esse conteúdo muito interessante sobre a qualidade no comércio internacional. Tá bom? Acompanhe o vídeo até o final. Olá, meus caros alunos, seguidores do canal Acelera Export. Estamos começando mais uma videoaula aqui, um novo mês, muita motivação para levar mais conteúdo, para colaborar com a carreira de vocês. O tema, como eu falei no início, é qualidade, tá? Qualidade. No final do ano passado, nós falamos já bastante sobre qualidade, tá? Tem uma série de vídeos que eu vou deixar aqui no campo de comentários desse vídeo. Falamos sobre qualidade para exportação, qualidade na importação. O tema qualidade é uma preocupação do nosso canal, porque, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores mais importantes para que você tenha sucesso nas suas operações no comércio internacional. Em qualquer área, a qualidade é fundamental. O comércio exterior brasileiro se preocupa muito com a legislação, com a questão aduaneira, as normas. Mas, sem dúvida nenhuma, se não há qualidade, não há um bom comércio, são muitos os problemas que podem ocorrer daí. Por isso que a gente procura dar prioridade, tá certo? E, para você ter qualidade, você precisa ter um sistema de qualidade, tá? E o sistema que eu vou trazer para vocês hoje é o sistema Lean Kaizen. O sistema Lean, Lean Manufacturing, tá? Inclusive, como a gente gosta de fazer, eu vou dar uma sugestão de livros para você. O livro que eu sugiro para você é esse aqui, ó. A Máquina que Mudou o Mundo, que foi inscrito pelo professor James Womack, Daniel T. Jones e Daniel Rudes. Esses professores são do MIT, lá dos Estados Unidos, o Massachusetts of Technology, e escreveram esse conceito. Obviamente, eles trouxeram o conceito do Lean do Japão. Originalmente, quem desenvolveu esse conceito, fazendo uma transição entre a produção em massa para a produção enxuta, isso nasceu na Toyota. Realmente, eles desenvolveram esse conceito inicialmente pela Toyota e depois, sem dúvida, nas outras grandes montadoras, como a Honda. Inclusive, eu comecei o vídeo falando sobre você produzir produtos que possam ser vendidos em grandes centros comerciais, como, por exemplo, eu citei lá o Shopping Morumbi, né? Que são produtos de alta qualidade vendidos, de alto valor agregado. E, no início da semana, quando eu fiz a chamada para esse vídeo, eu estava em frente à Honda. E todas essas empresas usam os conceitos do Lean Manufacturing. Então, vamos agora, sem perder tempo, entender detalhes por detalhe, tá? Primeiro, qual é o pensamento Lean, tá? Isso que você encontra no livro. O foco é você agregar valor e reduzir os desperdícios. E o conceito geral é o seguinte, ó. Aquilo que não agrega valor, agrega custo. Então, o conceito do Lean é você agregar valor, reduzindo os desperdícios. Só que tem toda uma metodologia para isso. A palavra Lean, ela significa enxuto. Muita gente, inclusive, pensa que o enxuto seria o sinônimo de magro. Mas é mais do que isso. É o enxuto no sentido de saudável. Porque, convenhamos, tem pessoas que são magras, mas são doentes, né? Não é ser anoréxico, não. É ser saudável. É tirar as gorduras e melhorar a saúde da empresa. E uma das gorduras, né, entre aspas, de uma empresa são os estoques. Porque os estoques, eles agregam custo financeiro, demoras e por aí vai, tá certo? Então, todo estoque desnecessário é uma gordura. Então, a redução disso é o que torna a sua fábrica Lean, ok? Agora, como fazer isso, tá? Primeiro, redução de estoques, sem dúvida nenhuma. E a redução de desperdícios de tempo, de espera, de uma série de pontos. E pra que isso, pessoal? Pra otimizar o fluxo de caixa, reduzindo estoques e aumentando a produtividade. Com isso, você consegue uma maior rentabilidade. Essa que é a ideia. Ter maior rentabilidade, maior lucratividade. De uma forma geral, é isso. Agora, nessa próxima parte do conteúdo, vamos falar a respeito quais são os principais pontos que você deve eliminar e otimizar. Então, primeiro ponto é a questão da movimentação. Nas fábricas, se movimenta muita matéria-prima de um lado pro outro. E, quando você está movimentando, você não tá agregando valor. Não tá produzindo. Você tá perdendo tempo. E como é que você otimiza isso? Através do layout. Eu já comentei aqui em outros vídeos, que no início da minha carreira, eu comecei na década de 80, na Santista Teixeira, eu era da área de engenharia de produção. E uma das coisas que a gente mais fazia lá, era justamente a melhoria dos layouts. Pra quê? Pra reduzir movimentação. Tá certo? Outro ponto que você precisa melhorar. Transporte. No comércio exterior, no comércio internacional, o transporte é algo crítico. É justamente você reduzir o transit time. Então, imagine que você tá trazendo uma mercadoria ou uma matéria-prima lá de Hong Kong. Leva 30 dias pra chegar aqui em Santos, no Porto de Santos. Isso porque os navios das grandes companhias marítimas lá de Hong Kong têm motores gigantescos que chegam em 30 dias. Mas quando eu já muitas vezes trouxe mercadorias aqui da América do Sul, por exemplo, do Peru, leva 20 dias. E isso é custo. O ideal era que viesse muito mais rápido. Como que você poderia fazer isso? Se você trouxesse, por exemplo, aéreo. Mas aí vem a questão do custo. Então, você tem que também saber se o seu consumidor absorve essa melhoria de timing, de tempo. Tá certo? Mas sem dúvida nenhuma, você deve fazer essa análise do transporte. Porque de acordo com as companhias marítimas que você utiliza, você tem ganhos. E tudo isso vai impactar no benefício pro seu cliente. Outro ponto são as esperas, tá? E na espera, no sentido amplo, você pode ter espera, por exemplo, pra preparar uma máquina, ajustar uma máquina para produzir um novo produto pro seu cliente. Essa espera também não agrega valor. Isso tem que ser reduzido. E isso melhora a produtividade. O tempo de setup, de preparação de uma máquina. Stocks. Redução de stocks intermediários. Porque esses stocks também agregam custo ao seu produto final. Quinto ponto. Produção desnecessária. Então imagine que você fez uma mercadoria que não foi solicitada. Isso acontece por uma informação errada. Alguns de vocês devem até estar pensando, mas Carlos, eu sou da área de comércio exterior. Isso daí quem tem que se preocupar é o pessoal da área de produção. Isso não é comigo. Você se engana, amigo, se você pensa isso. Porque quando você, por exemplo, passa uma informação errada e de repente a sua fábrica produziu algo que não era pra produzir, esse erro é uma produção desnecessária. Então todos têm que estar envolvidos e entendendo muito bem o conceito do Lean Manufacturing. Porque isso é qualidade total. Então isso envolve todos. Todos precisam conhecer e ter essa consciência para justamente a sua empresa ter mais produtividade com melhores índices de qualidade, tá certo? Próximo ponto. Produção em excesso. Não se deve ter produção em excesso porque vem uma crise e você não tem cliente comprando, é custo. É justamente capital de giro que você está consumindo. Quando, por exemplo, você precisa, por exemplo, pagar os salários da sua empresa quando situações como essa que nós estamos vivendo em função da pandemia. Então você também não deve produzir em excesso para justamente se prevenir no futuro. Isso é um erro estratégico. E o sétimo ponto que é a subutilização da mão de obra. Num sentido amplo também. Porque você pode estar subutilizando justamente porque não tem venda. Então vendas impactam na subutilização de mão de obra. Mas se você está utilizando a mão de obra aquém da capacidade de produção, você também está subutilizando recursos e, obviamente, criando desperdício financeiro para a sua empresa. Então tudo isso aqui tem que ser eliminado, melhorado e otimizado. Agora a questão é como fazer isso. Então nessa próxima página eu vou mostrar quais são os pilares para essa melhoria. Que é isso aqui. Os pilares para melhoria. Primeiro, é a questão da qualidade total. O TQC. Então você precisa, primeiro, padronizar a sua fábrica. Tudo começa na padronização. E a ISO 9000, que eu já comentei aqui em alguns vídeos, se baseia nesses padrões. Porque é o que vai permitir a reprodutibilidade dos processos, tá certo? E a manutenção dos níveis de produtividade. Então, na qualidade total, o começo de tudo é na padronização. Você precisa padronizar os processos, melhorando esses métodos. Segundo ponto, é o conceito da melhoria contínua. Você constantemente, você tem que fazer ciclos de melhoria, juntando equipe, fazendo projeto, para melhorar essa produtividade. Certo? Terceiro aspecto, é a busca pela excelência. Então, semestralmente e anualmente, buscar maneiras de melhorar a sua produtividade. Seja comprando novas máquinas, seja com melhores matérias-primas. Lembre-se que no Lean, você precisa agregar valor. Não é só reduzir desperdício, mas agregar valor. E agrega valor de que maneira? Com melhores máquinas. E no comércio internacional, você tem vários incentivos. O governo disponibiliza vários programas para que você possa importar máquinas, ou mesmo comprar aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, o mundo é muito grande. Você quer comprar uma máquina alemã, uma máquina mesmo japonesa, enfim. As melhores máquinas disponíveis, mesmo da China. Você tem programas, o X-Tarifário, que é um programa... Vou fazer um vídeo em breve sobre o X-Tarifário, que é um programa que você reduz a carga tributária para que você possa importar máquinas e melhorar a sua produtividade. Tá certo? E o Just-in-Time. É um dos conceitos que eu mais gosto. Participei da implantação do Just-in-Time lá na Santista, na fábrica. E esse conceito é muito bonito, porque é você produzir no momento certo, na qualidade que o cliente espera, na primeira vez. Porque se você produz na segunda vez, você já gerou segunda qualidade. Não é assim que é o Just-in-Time. E para isso, você tem algumas metodologias que te ajudam ao Just-in-Time. Uma delas é o Kanban, que são aqueles quadros que você faz sinalizando para que a produção e a matéria-prima cheguem no momento certo que é necessário para produzir. Inclusive, hoje, com a indústria 4.0, por exemplo, uma geladeira pode disparar uma informação para as fábricas dizendo que está faltando aquele produto. E aí, o supermercado alimenta aquela casa e já joga para a indústria que vai produzir. Isso é o máximo do Just-in-Time através da internet das coisas. Isso é fantástico. Isso que é o Just-in-Time. E como implantar o Lean? Primeiro, você deve mapear o seu fluxo de valor, o que ele chama de MFV. Para quê? Para determinar as prioridades, quais partes do seu processo seja na produção ou mesmo na área administrativa, na área que dá o suporte de serviços para o seu cliente, para melhorar. E aí, para concluir, você faz as ações de melhoria, que se chama de Kaizen. O Kaizen, em japonês, quer dizer mudar para melhor. Isso que é Kaizen. E esse mudar para melhor são os projetos de melhoria que você faz para reduzir desperdícios e melhorar a produtividade e a qualidade, tá certo? Basicamente, são ciclos curtos, tá? Porque não pode demorar para você implantar isso daí. Eliminando, como a gente já falou, desperdícios, aumentando a produtividade, reduzindo os níveis de segunda qualidade. E para concluir esse vídeo, pessoal, melhoria contínua é isso aqui, ó. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Necessidades dos clientes têm que ser atendidas sem desperdícios, tá? E o Lean Manufacturing você aplica tanto na produção como nas áreas administrativas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já dá teu joinha agora, dá teu like, faz comentários. E eu vejo você na próxima semana, sempre com conteúdo muito bom para te ajudar. Um abraço, sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus